Música Textos diários, sexta-feira, 15 de maio Muitos são os planos no coração do homem Mas é a vontade de Jeová que prevalecerá Provérbios 19, 21 Se você é jovem, provavelmente é incentivado por professores Orientadores e outras pessoas a fazer uma faculdade e a conseguir um bom emprego Mas Jeová mostra para você um caminho diferente? É claro que ele espera que você se esforce na escola Para que possa se sustentar quando terminar os estudos Colossenses 3, 23 Mas quando você for tomar decisões importantes sobre o seu futuro Jeová o incentiva a seguir os princípios dele Esses princípios mostram o que temos que fazer nesta época do fim Mateus 24, 14 Jeová consegue ver o quadro completo das coisas Ele sabe o que vai acontecer com este mundo E sabe quando o fim vai chegar Isaías 46, 10 Mateus 24, 3 e 36 Além disso, Jeová conhece você Ele sabe o que pode dar felicidade para você E o que pode trazer problemas e tristezas Pode ser que o conselho de alguns humanos Pareça bom Mas nenhum conselho pode ser melhor que o de Jeová Mas nenhum conselho pode ser melhor que o de Jeová